E ontem registramos um buraco na Rua Bahia no início da tarde. A Secretaria do Bairro já iniciou os reparos. E já é tempo de se preparar para prestar contas ao Leão. A Receita já está recolhendo a declaração do Imposto de Renda 2013. Camila Ramos tem as informações. A Receita divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2013. Sobre esse assunto eu converso com o chefe da Receita, Gilvão Verbicário. Gilvão, as orientações já estão disponíveis? Já estão disponíveis. Já saiu a instituição normativa com as orientações de 2013. Quem deve fazer a declaração? Bom, são várias condições. Agora a condição principal é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 24,556,65 no ano passado. Agora existem outras condições que o contribuinte deve sempre verificar. Por exemplo, uma pessoa que tenha patrimônio acima de R$ 300 mil, mesmo que não tenha tido renda, é obrigada também a declarar, além de outras condições. E como é que funciona essa questão da declaração para os isentos? Os isentos, em princípio, não precisam fazer a declaração. Agora, eles precisam verificar se não estão na condição de fazer a declaração. Isento não faz mais declaração, desde 2007. Então, para quem pretende receber a restituição do primeiro lote, também mudou alguma coisa? Não. Quanto mais cedo a pessoa fizer a declaração e transmitir para a Receita Federal, mais cedo também ela vai receber a restituição. E essa é uma orientação importante para que ninguém deixe para cima da hora? É, a gente sempre orienta, né? Não pode deixar para cima da hora, porque no finalzinho, né, sempre aglomera um pouquinho. Então, a gente orienta sempre que faça logo no início a declaração. Só para a gente finalizar, o formulário pode ser obtido aonde? Veja bem, não existe mais formulário. A declaração é feita sempre em meio eletrônico. A partir da segunda-feira próxima, a Receita vai disponibilizar o programa para ser baixado na máquina da pessoa. Ela vai preencher a declaração de forma eletrônica e transmitir pela internet para a Receita Federal. Tá bom, obrigada pelas informações. Camila Ramos, para o Zun TV Jornal. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A quinta-feira será de tempo nublado com chuva, mínima de 12 e máxima de 23 graus. No próximo bloco, a Ultram trabalha para amenizar os problemas no trânsito da cidade. Daqui a pouco, no Zun TV Jornal. Música Música Música